O JJ, o Jorge Jesus, o Mister, chega agora no Rodada Fox. Boa tarde a todos. Balar na Mundial Clubs não vai balar na nada. Zero. Exatamente este jogo foi já pensar, a maior parte dos jogadores já estavam a pensar na meia-final do Campeonato do Mundo. Não podemos deixar de dar mérito à equipa do Santos, porque foi uma equipa que jogou, foi uma equipa competitiva. A equipa do Flamengo, depois de ganhar tudo, não há mais nada para ganhar em termos do Campeonato Nacional. A maior parte dos jogadores, por muito, passam a mensagem no subconsciente deles. O medo de ilusionarem-se, o medo de não poder estar no Campeonato do Mundo, foi importante neste jogo aqui hoje com o Santos. E quando tu não és competitivo contra uma boa equipa, tens alguma dificuldade. Mas o facto do Flamengo hoje não ser aquela equipa que normalmente é... Como é óbvio, tens razões de ser. Tu não consegues estar... Sens campeão e tens uma final do Campeonato do Mundo e conseguires que os teus jogadores vejam nove dias, venham para um jogo nove dias antes do Campeonato do Mundo, jogar um jogo onde pudesse pôr em risco qualquer situação física de algum jogador. Por muito, tu passes a mensagem e o subconsciente de Deus está lá. Jorge Jesus, boa tarde. Mendovido Lovski, SPN Brasil. Você explicou a situação do jogo, da forma como o Flamengo também perde um pouco de concentração pensando no Mundial, mas essa partida com muita intensidade em termos de observação, de projeção para o Mundial, tem algum aprendizado, alguma coisa que possa ser levada dessa partida? Aprendizado é sempre. Tu, quando ganhas ou perto, tens sempre que tirar relações das situações. Isto foi exatamente aquilo que o Flamengo não foi. O Flamengo teve 29 jogos sem perder, bateu todos os recordes de algum motivo que já tem que ter. Portanto, não vamos olhar para a floresta e só olhamos para a árvore. O que importa aqui é aquilo que é o Flamengo. Eu sabia, não se tinha a certeza, mas seria que hoje o jogo era um jogo muito complicado para nós, independentemente de quem eu pudesse jogar. Eu optei por jogar aqueles jogadores que, em princípio, podem jogar a meia-final do campeonato do mundo para lhes dar mais um pouco de competitividade, porque eu sabia que eles no jogo não iam ser competitivos. Eu pensei, se eles não vão ser competitivos no jogo, se eu não estiver a jogar, ainda vão ser menos competitivos, não têm competição. Então, vão jogar, porque eu já sabia que a ficha estava desligada. Porque eu trabalhei a semana com eles e percebi perfeitamente isso. Mestre, boa tarde. Thiago, do Globosport.com. Os jogadores muito falavam em usar esse jogo como preparação, mas a gente viu nitidamente essa questão de falta de motivação para esse jogo. Você pensava realmente em usar esse jogo como preparação para o Mundial? E sobre o Bruno Henrique, a gente viu que ele saiu novamente com dores na costa direita, já tinha acontecido contra o Palmeiras. É uma preocupação para vocês? Eu não ia pôr o Bruno Henriquez a jogar, só que o Bruno Henriquez disse Mestre, eu estou bem, não tenho problema nenhum, eu joguei no Santos, que é jogar aquilo que o Míster achava que eu devo de jogar. E depois o Bruno Henriquez a jogar, mas o Bruno Henriquez também entrou dentro de campo. Hoje houve 11 jogadores que jogaram. Ou seja, eu escalei 11 jogadores. Dos 11, 5 ou 6 entraram dentro de campo. Os outros não conseguiram segurar o jogo. Sr. Jorge, boa noite. Guilherme aqui do Canal FZ. Muito se fala da final do Mundial entre o Flamengo e o Liverpool, mas antes existe a semifinal. E o senhor fala muito do Aulau, o senhor conhece bem a equipe lá. Eu queria saber o quão o senhor está preocupado com esse jogo da semifinal, o que pode levar o Flamengo à final? E como é que o senhor tem preparado a equipe? Como é que os jogadores também estão focados aí no Aulau? Falta nove dias para a final. Nós temos muito tempo para debruçarmos e para analisarmos a equipa do Aulau. Eu conheço muito bem aquela equipa. Eu conheço com as minhas mãos, foi eu que eu montei. E, portanto, a partir de quarta-feira, quando começamos a trabalhar, e, sim, vamos começar a pensar já na meia-final do jogo ao Aulau. Vai ser uma partida muito equilibrada, muito difícil. Vamos jogar com um adversário com muita qualidade. Uma equipa ofensivamente muito criativa. E vai ser uma meia-final que vai ser muito disputada para as duas equipas. E penso que qualquer uma das duas equipas tem possibilidade de ser vencedora no jogo. Não é o facto do Flamengo, em termos de nome e de má história, poder-se pensar que é uma equipa árabe. E como é uma equipa árabe, não tem o valor que tem a equipa do Flamengo. Não é verdade. Não é verdade. Porque eu estive lá e eu é que sei o valor daquela equipa. E sei que os jogadores é que estão naquela equipa. Até se debruçarmos em questões monetárias, então o Flamengo leva 10 a 0. Portanto, não há comparações, não é? Que nos podemos seguir. O facto de chegares com uma equipa da Arábia Saudita e uma equipa brasileira. Claro que o futebol brasileiro não tem comparação com o futebol da Arábia Saudita. Nem pouco, mais ou menos. Mas só que esta equipa é uma equipa fora do que é a realidade do futebol da Arábia Saudita. Não é? E por isso ela está na meia-final do campeonato do mundo. E o que importa é o Flamengo chegar e jogar aquilo que fez durante a maior parte do ano. Neste momento temos nove dias para preparar bem a equipa. Não me digo para ela descansar. Porque não se recupera equipas a descansar. Reperam-se equipas em competição. E hoje o jogo, como eu vos disse, foi um jogo que nos atrapalhou do ponto de vista do score. O perder hoje aqui... Claro que ganhar é sempre importante. E nós viemos para não perder o jogo. Mas a equipa esteve taticamente também desligada do jogo. E o Santos teve mérito. Jogou uma partida competitiva. Jogou uma partida para ganhar. Quis ganhar ao campeão. Quis demonstrar. Não. Nós também temos valor. Nós vamos mostrar contra o Flamengo. Também somos uma boa equipa. E jogaram como se fosse uma partida de campeão. Fizeram bem. Fizeram aquilo que tinham que fazer. Enquanto o Flamengo fez ao contrário. Nós já somos campeões. Temos outros objetivos. Não estamos para arriscar nada. Em termos do ponto de vista competitivo. Não vamos entrar dentro dos jogadores do Santos. Não vamos arriscar. Não vamos... Todo o jogo, da maior parte dos jogadores do...